Eiii, meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês, aqui, mano, no canal do Lada Hornet. É o seguinte, rapaziada, hoje a gente tá aqui no sítio dos caçadores de lendas e esse desafio tá valendo mil reais, rapaziada. Todo esse dinheiro aqui vai ser pra vocês, se vocês acertarem esse desafio. O desafio é muito simples, rapaziada. Vocês têm apenas um tiro de Airsoft naquela latinha de Red Bull ali em cima. Vem aqui. Ó, essa latinha aqui. Mano, eles tão lá atrás. Tem que derrubar? Tem que acertar essa latinha. Acertou a latinha. Cinquenta. Cinquenta reais. Até mil. Até mil reais eu vou tá pagando. Então, rapaziada, é um tiro só. Quem vai acertar é... Mano, tá valendo uns cinquenta reais o tiro. É Blaze? É Blaze. Esse vídeo tá sendo patrocinado pela... Blaze! Mano, rapaziada, eu vou explicar como funciona a Blaze pra vocês e já eu volto. Então, bora, rapaziadinha. Antes de vocês verem quem é o melhor atirador, mano, de elite no sítio dos caçadores de lendas, no acampamento, eu quero apresentar pra vocês, mano, o site da Blaze, mano. O site da Blaze, ele é um site pra maior de 18 anos, onde você pode jogar e se divertir à vontade. Mas lembra, mano, com moderação, com responsabilidade, demorou? Não vai pegar aquele dinheiro que você vai pagar o aluguel, jogar na Blaze pensando que você vai ficar rico milionário. Não é desse jeito que a gente quer que você jogue. A gente quer que você joga pra se divertir. Mano, pra tirar o estresse, tá ligado? Pra você ganhar a grana, sair dando risada daqui de dentro. Entendeu? Mano, joga com moderação. Quando você ganhar, dá aquela acalmada, para de jogar, pega o dinheiro, mano, e vai fazer o que você quiser. Compre uma pizza, compre um tênis, tá ligado? Enfim, mano, faz o que você quiser, demorou? Mano, tô aqui na plataforma da Blaze e é o seguinte. Eu tô com 7 mil reais na minha banca e hoje eu vou mostrar pra vocês o que dá pra ganhar dinheiro na Blaze, demorou? Mano, primeiro de tudo, você vai fazer o seu cadastro certinho, bonitinho. Sem pegar o CPF de outra pessoa, sem pegar a conta bancária de outra pessoa, faz tudo no seu nome, tudo certinho, bonitinho. Pro dinheiro cair na sua conta sem problema nenhum, fechou? Cê feito isso, mano, já tá logado aqui na plataforma da Blaze, usou meu código? LEO2022, tá aparecendo aqui na tela pra vocês. Vocês vão ganhar até mil reais de bônus e 40 rodadas grátis, demorou? Lembra de usar, mano, é muito bom. Fechou? Ó, cê feito isso, vem aqui em depositar e você vai colocar o seu dinheiro aqui no Pix, demorou? Cê vai, mano, fazer um piquezinho aqui pra Blaze e o melhor de tudo, mano, a Blaze liberou. Agora tá liberado. O depósito mínimo pra você jogar aqui na Blaze é de um real. Um realzinho você já consegue jogar todos os jogos originais aqui da Blaze, fechou? Então é isso, é o recomendado. Já cai na hora, você já vai se jogando, já vai fazer o Pix, mano. Deu dois segundos, já vai cair aqui na conta, cê já vai começar a jogar, demorou? Cê que não queria gastar muito, tá aí a solução. Um realzinho já consegue jogar, fechou? Ó, por exemplo aqui, se eu fazer um jogo de um real, eu consigo, ó. Comecei o jogo de um real aqui, tá ligado? Ó, subiu aqui, quando eu quiser parar, eu paro. Por exemplo, é... Ganhei 50 centavos aqui agora, ó, quase 60, eu ganhei 1,56. Se eu tivesse deixado subir mais, eu ia ganhar do real, tá ligado? Cê já começa a sentir adrenalina do que eu passo aqui, meu irmão. É sério, o bagulho é tenso. Ó, cê já pode, mano, jogar de 10zão, tá ligado? Cê jogando de 10zão aqui, ó. Ai, meu patrão. Quando esse gráfico tá subindo, tá ligado? Você que não sabe jogar, é... Quando ele tá subindo, cê tá ganhando dinheiro. Já tá em 16 reais. 17, 18, 19, 20. Parou. Ele dobrou, porque ele chegou em 2x. Se o jogo cracha, se ele para de subir, igual fez agora, você perde o dinheiro que você colocou na quantia. É simples assim. Tem que ir pela sua intuição, tá ligado? Então vamos começar? Mano, é agora, hein? Ó, eu não fui nessa rodada porque eu tava sentindo que ia crachar. Coloquei 100zinha aqui na quantia. Tô com 7.713 na minha banca. Então vambora, vamos começar aqui. Coloquei 100 real. E é isso, meu parceiro. Vambora. Vambora, tem que subir. Se o jogo crachar, eu perdi. Eu vou deixar a subir até 2x o gráfico. Pra me dobrar o meu 100 reais e virar 200, demorou? Vou ser pé no chão no começo aqui, ó. Fiz 208 reais já. Ai, que eu gosto da Blaze. Chama. Mano, tô com 7.800 agora. E crachou no 4x. Poderia ter deixado um pouquinho mais, hein? Então bora. Uminha de 100zinho. Papum. Vamos ganhar mais 100zinho no bolso. Mano, até 2. 2x, mano. É o básico. É o dobro. Já tá bom. Sem ser muita ganância, tá ligado? Ó. Aqui, ó. Tirei o meu. Ó. E já ia crachar. Tá vendo que você não pode ser ganancioso, irmão? Tirei o meu. E já era. Mais uma de 100zinho. Mano, eu vou fazer 8 mil reais só de 100zinho. Vai. Boa, boa, boa. Subiu 2x. Tirei. Ou deixou mais? Seja um pouquinho mais ganancioso. Hã? 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 Ganância ou sem ganância? Ganância ou sem ganância? 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 É isso que vocês querem, né? É isso? Tirei, então. Ai, não tirei. Ai, meu Deus. Perdei pra tirar, porque é errado. Mano, 353 eu ganhei. Mano, tirei bem, ó. Já ia crachar. Tirei bem. 8.100. Tá ligado, né, meu parceiro? Vem comigo. Mais 100zinho. Mais 100zinho. Agora crachou. Agora eu perdi. Mano, eu vou colocar uma de quentinho agora, hein? Ih, quase que eu coloco 5.000. Bora, bora, bora. De quentinho, hein? Quentinho. Subiu. Subiu. Tá valendo quentinho essa rodada, rapaziada. Esqueça tudo. Se eu dobrar quentinho aqui, meu irmão. Bora. Esqueça tudo. 1.4... 1.045, perdão. 1.045. Tô com 8.600 na minha banca, rapaziada. Tá vendo? Funciona com 1 real. Funciona com 10 reais. Funciona com 100 reais. Funciona com 500 reais. Depende do valor que você colocar ali na quantia, tá bom? Mas vocês viram ali que eu perdi quando eu joguei de 100. Então, ó. Fique esperto. Demorou? Pessoal, sei que eu tô fazendo grana aqui, meu parceiro. Vem comigo. Bora mais uma de quentinho, então, rapaziada. E tá vendo, mano? Sem ganância, tá ligado? Tipo, tô jogando. Tá da hora. Tô ganhando. Mano, minha banca tá 8.000. Ó, vou arrancar mais 500 agora, ó. Chegou a 2x. Tirei. Pronto. 1.050. Tá ligado? Como funciona? Se o jogo não crashar, você ganha. É simples assim. Você retira o dinheiro na hora que você quiser. Na hora que você clica ali, você tira. Tá ligado? Muito massa, né? Mano, esse aqui é o jogo mais famoso da Blaze. É o Crash. Mas agora eu vou jogar o Double, rapaziada. O Double também é muito famoso aqui na Blaze. Fechou? Vamos jogar aqui na minha quantia. Eu vou jogar de 500. Isso aqui, mano, é uma roleta. Tá ligado? Pra quem nunca jogou roleta, isso aqui é uma roleta. Colocar quentinho no preto. E como funciona essa roleta? Tem a cor vermelha, a cor preta e a cor branca. A vermelha e a preta é vezes 2. A branca é vezes 14. E caiu na preta, meu irmão. Sobe minha banca, sobe minha banca. Vai, 9.600 reais. Vambora. Vambora que eu vou fazer 10 mil agora. Mano, branco ou preto? Qual que é a intuição? Qual que é a intuição de vocês? Vou colocar quentinho. 500 no vermelho. Qual que é o intuito dessa roleta aqui do Crash, rapaziada? Você escolheu a cor vermelha? Você tem que torcer por vermelho até a morte, meu irmão. Vai vermelho, 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 vermelho. Ganhei, 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 ganhei. 10 mil reais. Estou com 10 mil reais. Esqueça tudo. Vai, no vermelho, hein? Vermelho, 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 vermelho. Estou vendo que está caindo bastante vermelho. Vai, 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 vai. No preto, meu parceiro. No preto, meu parceiro. Vamos mais quentinho agora. Vamos no preto, meu parceiro. Vai. Rodou, rodou, rodou. Vai, preto, vai. Vambora. Caiu no preto, né? Ganhou. Ganhamos, ganhamos. Esqueça tudo, meu parceiro. Mano, já estamos empatados de novo. 10 mil. Rapaziada, eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar o Minus, que o Minus eu tenho um segredo aqui. Eu gosto muito do Minus. É... O Minus, como que ele funciona? Ele é um campo minado, tá, rapaziada? É um campo minado que você tem aqui. Que aqui embaixo tem vários diamantes. Um monte de diamantes tem aqui. Só que aqui também tem bombas. Se você pega o diamante, você ganha dinheiro. Vai multiplicando o dinheiro que tá aqui na sua quantia. O quanto que você colocar lá. Por exemplo, 10 reais. Você vai multiplicando os seus 10 reais. E ele vai, mano, se transformando em 50, 60, 70, 80, 90, 100 reais, tá ligado? Agora, se você clica aqui, ó. E pega uma bomba. Bum! Você estoura e perde o dinheiro que você colocou na quantia. É simples assim. Aqui você pode colocar o tanto de mina que você quer. O tanto de bomba que você quer. Quanto mais bomba, mais arriscado. Só que também, quando você acha um diamante, ele multiplica muito mais. Ou também, com menos mina, você acha mais fácil também os diamantes. Só que vai multiplicar um pouco menos. Eu prefiro com menos mina. Eu. Eu. Eu jogando. Eu jogador leão. Tá ligado? Eu coloco aqui, ó. Por exemplo, milzinho. Mano, esse aqui eu sou mestre. Esse aqui eu coloco milzinho. E vou pegando alguns diamantes. E eu tenho a hora certa de parar. São basicamente 5 ou 6 diamantes. Eu paro, tá ligado? Já fez uma grana da hora. Se liga, ó. Comecei o jogo. Ó. Um diamantezinho. Dois diamantezinho. Três diamantezinho. Quatro diamantezinho. Já tá bom, ó. Já tá com mil e novecentos. Cinco diamantezinho. Dois mil. Já dobrei. Seis diamantezinho. Mano, três mil. Já tá na hora certa de parar. Porque eu já fiz, mano. Dois mil a mais. Tá vendo que esse aqui eu tenho amanhã. O segredo. Mano, isso aqui é muito bom, velho. Você tira seis diamantezinho. Tá fofo. Mano, ganhei dois mil real. Vai, vamos mais uma. Vamos mais uma pra vocês verem, ó. Um diamantezinho. Dois diamantezinho. Três diamantezinho. Quatro diamantezinho. Cinco diamantezinho. Mais um. Seis diamantezinho. Você quer que eu seja mais... Você quer, né? Que eu faça mais um, né? Se eu perder a culpa é sua, vai. Ganhei. Tirei. Mano, três mil e oitocentos reais. Tô com quinze mil reais na minha banca. Rapaziada. Mesmo se eu perder agora, eu não fico no prejuízo, tá ligado? É muito louco esse jogo, mano. É muito massa, tá ligado? Eu, tipo... Pô. Ó, um diamante. Dois diamantes. Três diamantes. Quatro diamantes. Cinco diamantes. Seis diamantes. Mano, esse aqui eu vou pra acabar com tudo. Sete diamantes. Ou oito, não sei. Mano, sei lá quantos diamantes. Só mais um pra fechar cinco mil, vai. Puta que pariu. No último, irmão. Não seja ganancioso, rapaziada. Ai, que dor. Um diamantezinho. Dois diamantezinho. Três diamantezinho. Quatro diamantezinho. Cinco diamantezinho. Só mais um pra fechar. Seis diamantezinho. E chega! Dezesseis mil reais, irmão. É isso. Mano, vou fechar minha banca com dezesseis mil reais. Rapaziada. É isso, mano. Esse aqui é o site da Blaze. Demorou? Joga com responsabilidade. Lembrando, usa meu código LEO2022. E, mano, pra você sacar seu dinheiro é muito fácil. É só você clicar nesse hominho aqui, ó. E vir aqui em sacar. Tá bom? Mano, vai cair na sua conta certinho. E é isso, mano. Lembrando que o site da Blaze tem um suporte 24 horas por dia. Sete dias a semana pra te atender. Caso você tenha alguma dúvida. Demorou? É isso. Vamos pro vídeo, mano. Atirando. Porque eu quero ver quem é o melhor atirador no acampamento dos caçadores de lenda. Mano, valendo 50 reais pra quem acertar, hein. Quero só ver. Explicado o vídeo, ó. Aprenda pro chefe, tá? Então vamos começar pelo Renato Garcia. Só pra todo mundo calar a boca, tá? É um tiro só, tá? Vamos ver. Errou. 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 Mano, o desafio tá difícil, tá? Vai pro final da fila, tá? Vai, Boto. Ó, é um tiro, hein. Bora. Bora. Errou. Não vale outro. Não vale outro. Descassificado. Final da fila, Boto. Dani. Um tiro apenas, Dani. A latinha de Red Bull tá ali. Será? Errou. Ah, foi demais. Nossa, eu quero ver quem vai acertar, mano. É difícil. Olha, tá colocando mira, rapaziada. Tá colocando mira. É isso. Não vai, não vai. Quero ver, quero ver. Vai, Vitor. Errou. Nossa, mano, esse desafio tá impossível. Desafio impossível, rapaziada. Chama, chama, chama. Errou. Errou. Mano do céu. Tá muito impossível esse desafio, rapaziada. Um tirinho. Errou. Mano do céu. Ninguém vai acertar. Eu, na minha época de batalhão, fui do melhor da minha companhia, mano. Eu tenho certeza que eu acerto. Alça de mira, massa de mira, estoque old, meia respiração, meio dedo no gatilho, disparo, concentração e... Errou. Fez todo esse charme e errou. Vai, Erick. Quer dizer, vai crescer, eu? Mano. Errou, errou, errou. Pega agora, depoisinho. Que isso, Elton? Que isso, Elton? Não, Elton. Não, pega a fila, ó. Pega agora, depoisinho. Mano, se você acertar, pode pegar até agora, meu irmão. Vambora. Quero ver, hein? É verdade. Errou. Vai, Edinho. Sua vez, Edinho. Se concentra. Se concentra. Errou. Nossa, foi lá em cima, Edinho. Rapaziada do céu, ninguém tá acertando. Mano, é muito longe. Olha isso, mano. A fila tá imensa. Mano, olha isso, rapaziada. Vamos ver se vai acertar. Errou. Errou. Jota. Não me decepciona, Jota. Não me decepciona. Mano, eu tô querendo dar esse dinheiro pra vocês. Põe esse latão mais pra cá. Vai. Errou. O, o desafio tá impossível, não tá não? Galera, é até conseguir. É dinheiro, diabo. Que jeito você tá atirando? Já atirei? Não. Errou, errou. Oh, acertou, mas não valeu. Foi três tiros. Cês, ó. Cês perceberam quanto mais tiro, mais fácil de acertar? Uhum. Tipo, se dá dois ou três tiros, cê vai acertando. Ó, vamos aumentar depois, da hora que zerar a fila. Zerou, zerou, zerou. Dois tiros daí. Agora é dois tiros? Não, não. Zerou já? Não. Então volta pro final da fila. Não, não. Então volta pro final da fila. Mano, se ninguém acertar, eu vou deixar eles dar dois tiros. Então vai. Errou. Tô chegando em outro copo. Boa, boa. Vai, vai, vai. Quero ver, Julinho. Errou. Não saiu? Ah, não saiu não? Não, não saiu não. Passou por cima, hein. Passou por cima, hein. Passou por cima, hein. E aí a tropa, acertou. Acertou, acertou. Oi. Vai, Mano. Tava. O Boquinha não atirou ainda. Vai. Errou. Marézio, eu pensei que ia acertar, mano. Bocadas. Não me decepciona, meu irmão. Dois tiros a partir de agora, rapaziada. Agora dá pra acertar, hein. Dois tiros. Não, burra. É duas chances. Olha o Julinho querendo ganhar pra lá o bagulho. Vai, Boto. Vai, Boto. Errou. Errou os dois tiros, Boto. Vai, Dani. Dani, Dani, é você. Vai, Dani. Dois tiros, hein. Errou. Errou. Foi na reta. Nossa, isso é muito raiva. Dá uma raiva. Vai, Vietro. Mano, aproveita, velho. Tá regulado esse mirro aí. Aproveita, Vietro. Vai no extinto, Vietro. Vai no extinto, Vietro. Faz o que você sabe fazer. Errou. Errou. Errou, Vietro. Errou. Ah, droga. Você mandou bem. Mandou bem no cross. Partiu revoada. Você tem a obrigação de acertar, Sabiana. Recruta. Opa. Errou os dois. Como? Como? Erick Medici, atirador de elite, profissional. Vai. Errou. Errou. Mano, tá impossível. Eu tenho que acertar, porque eu vou me dedicar a esse tiro. Vai, pai. Mano, é nóis. Errou. 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 Errou muito. Vai, Erick. Será que é minha chance agora? Mano, dois tiros, mano. Aproveita uma pra ver onde a bolinha tá indo e outra pra acertar. Errou. Acertou. Acertou, rapaziada. Esqueça tudo, mano. Mano. Boa, boa. Acertou. Mano, quem acertar vai levar. Tó. Cinquentão. Ei. Vambora, vambora. Vai. Você viu, né? Acertou, ganhou. Acertou, ganhou. Errou. Errou. Vai, Erick. Dois tiros, hein? Errou. Errou. É, Erick, do céu. Você vai jogar motocross mesmo. Não veio a bolinha, não sabe? Deitar pra cá, tá pra lá. Vai, lomba. Errou. Errou. Lomba, do céu. Eu pensei que você ia, mano. Eu tô vendo nem a bolinha. Olha, essa estratégia é diferente, hein? Essa daí eu nunca vi. Opa. Errou. O Elto, você vai querer roubar aqui, Elto. Eu? O Elto pode já sumir, rapaziada? O Elto pode já sumir, hein? Eu! Um tiro só, você tem. Um, um. Espera aí. Vou pegar a minha. Você que sabe. Olha, aqui é chumbinha. Ali também é chumbinho. Poder esse tamanhozinho. Ali também é chumbinho. O menor que esse. Não, não tá valendo, não tá valendo. Senão... Você pegar a minha? Não vai poder. É, sim. Porque eu dou... A minha é 18 chumbinho, meu. Tá pego, certo ou passaram. A minha é 18 chumbinho, meu. Vai, Elto. Caramba, dá pra enxergar? Dá pra enxergar? Cuidado, cuidado. Errou. Errou. Elto do céu. Ué, não quer, eu tô de passada. Vou só apontar pra reta. Aponta pra reta e dá dois. Aí, tum, tum. Errou. Errou. Mano, tá tão... Tá tão difícil assim. Tá nada. Mano, se eu pegar esse negócio dá dois tiros e acertar... Não. Você pega os mil que você... Os mil é meu e acaba o desafio? Não, não, não. Vamos lá, então. Não, não. Não, não. Vai acabar a fila. Vai acabar a fila. Um, dois. Se acertar, agora eu ganho 100, que eu sou bom. Duvido. Olha o jurinho. Olha o jurinho. Ó. Quase. Então, não acertei. Bora. Você deu a três tiros. Agora a geral é seis. Agora a gente tá vendo. Mano, dois. Mano, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar vocês ir mais perto. Mais perto ou três tiros? Três tiros. Eu acho que vocês não conseguem ver nem a bolinha onde tá acertando. Eu acho que mais perto é mais fácil. Três tiros. Vamos ver. Pegou, caralho. Pegou? Pegou? Pegou. Ô, louco, Elton. Ô, Elton, caralho. O Elton que atirou no latão. Errou. Três tirinhos agora, Boto. Mano, ó. Bora, rapaziada. Todo mundo mais perto agora. Continua dois tiros, tá bom? Beleza. Dois tiros mais perto. Agora, mano, quem não levar essa, já era. Perdeu, irmão. Passa isso daqui. Vai, Boto. Tá. Uou! Parabéns, Boto. Deu mal tiro. Deu mal tiro. Não, já ganhou. Vai, bora. Deu mal tiro. Não, ganhou. Falando, deu mal tiro. Devolve o dinheiro. Brincadeira. Ah, pode ser, sai daí, ô. Dani, tá mais perto, Dani. Aproveita. Tô cega, não tô enxergando nada. Aproveita. É a careca do Alex. Chega, mano. Pode ir? Pode ir. Errou. Errou. Perdeu. Mano, é muito difícil. É muito difícil, Gê. Vou tentar depois. Um, dois. Cara, é o seguinte, ó. Mano. Sou prestido ou dois? O esquema é o seguinte, ó. Vamos fazer isso amanhã de novo aí, viado. De dia. Pode ser? Eu acho que vocês não estão vendo nada, ó. Não enxerga. Vamos fazer o seguinte, ó. Quem... Do último agora. Essa é a última... É a última vez. Quem erra, eu vou fazer amanhã de dia. Valendo cem reais. Demorou. Eu vi que ninguém tá conseguindo aqui, mas... Vamos ver, vamos ver. Eu vou acertar agora, hein, rapaziada. Mano, o Juninho é o último. Vambora. Aí, ó. Os caras estão reclamando que tá de noite. Já colocaram uma lanterna aqui, ó. Não, não tem ela, hein. Não, quero ver. Se errar com a lanterna, eu quero ver. Pode deixar com a lanterna. Vai. Polinha, mas dá pra ver. Vai, pai. Uou! É isso, pai. Eu tenho direito mais um tiro. É isso, pai. Primeiro, ó. Agora eu vou ganhar 100. Ah, eu acho que você errar. Tá. Mano, eu tenho outra chance. É dois tiros. É, dois tiros se errasse. Cinquenta reais. E agora? Será? Agora, mano. Quem errar agora... Mano, é ruim de tiro mesmo. Errou. 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 Vamos embora. Tenta a próxima amanhã. Vai, Gustavo. Uou! Agora o povo tá ganhando, irmão. A gasolina. Aí, ó. Vamos embora, vamos embora. É, Gustavo. Cinquenta pra gasolina. Vai, Edinho. Vai, Edinho. Uou! Agora vocês pegam a manha do bagulho, né? Tá enxergando a lata, pelo menos, né? Mano. Cinquenta pra você, meu filho. Vai, Lomba. Pega aí, Lomba. Vai, Lomba. Vai, Lomba. Vai tomar no nariz, Céssico. Acabou a bateria da lanterna. Vem na V6. Vai, Lomba. Mano, acertou, ganhou. Acertou, ganhou. Acertou, ganhou, Lomba. Você ganha mais um passo pra frente aí, Lomba. Errou. Errou. Na minha lanterna. Até amanhã. Até amanhã. O último é o Virgílio. É eu. É o Virgílio. Opa. Errou. Errou. Ô, louco, James. Pensei que você ia levar essa, pai. Não, mano. Tinha que levar, pô. Bocadas. 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 Cinquentinha, pai. Terecendo cinquentar hoje, né? Vai. Uou! Sabia, o mais brabo. Esqueça tudo. É só o mirar, Rony. É só o mirar que dá certo. Cinquentinha. Vamos buscar um. Julinho. Já pega mais cinquenta. Julinho, já ganha cinquenta, Julinho. Mais cinquenta. Quero ver. Vai, Julinho. O Julinho tá bom de mira, irmão. Vai galo pra mim. Vambora, vambora. Batei as duas minhas. É, eu só batei em cima. Vai, Virgínio. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Em cima, em cima, em cima, em cima. Vai, vai, Jota. Vai, Jota. Uou! Os cara pegou a mira, hein? Isso, mano. Os cara pegou a mira, hein? 25, 25, 25, 25. 25, mão na tua cara, mano. Mano, os cara tá... Mãe tampão, hein? Boa, boa. Os cara pegou a mira, mano. Sai daqui, vai ficar... Tá perdendo dinheiro pra culpa tua. 25, mano. Só amanhã. Só amanhã agora. Você já ganhou cem reais, meu. Vai acertar no queixo aí, mano. Pagou essa porra aí. Marésio, 25, 25, hein, Marésio? Vai, Marésio. Errou. Boa, boa, boa. Caramba, mano. Os cara tá levando tudinho meu dinheiro e ele embora. Eu tinha passou a letra ali, ó. 25 pra mim, Marésio. Vai, gente, embora. Para de fazer... Cata 2 aqui no meu jogo. Vambora, Virgínio. Vambora, Virgínio. 1. Não, Eric é o último. 2. Acabou o desafio. Não, ele era o último. Botos, já foi. Não, não tá valendo. Ah, não tá valendo, então. Vai, eu vou ser um praga verde, tá ligado? Você vai. Não é 59 que vai sair daqui em vivo. Ah, como assim? Como assim? Não, já não tava valendo. Já não tava valendo. É o seguinte, rapaziada. Amanhã vai ter a continuação desse desafio de dia, valendo 100 reais, beleza? Só que aí, ó. Vocês já pegaram a mira da arma. Vai ser mais longe. Porque tá valendo 100 reais. Um tiro, mesmo esquema. Vocês querem? Vai. Demorou. Quem saiu com o dinheiro aí? Ei. Caralho, todo mundo. Eu sou rico. Sai para eu dar meu dinheiro. Sai para eu dar meu dinheiro de volta. É isso, rapaziada. Se você gostou desse desafio, mano, deixa muito like. Um desafio impossível. E é isso, mano. Valeu, falou e fui. 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 Fui.